Belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele joga demais. Dentro da área, um dos melhores que tem. Primeira preparando jogadas, se movimentando muito bem, joga em grandes times e jogaria sempre para o meu time. Karim Benzema. Sim, sim. Difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Olha o perigo. Fazem, fiz tudo certo e não demorou a praga. Manas. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. constantly pra ver. Doors, doors está, pará. Marcado impedimento. Pogba Digni Mbappé Olha a bola chegando Foi bem na defesa, foi muito bem Digni Mbappé Eles não conseguem chutar no gol Mbappé Passou por trás da defesa e recebeu a bola Mandou ali pro meio da confusão Procurou alguém ali na frente O time conseguiu o contra-ataque Ele trata a bola com muito carinho Vavá Roubou a bola na hora certa Kantê Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Kimbembe Meteu ali pela direita Já viu Já viu Agora com o presidente Procurou o primeiro tempo Todo abraço Fechadinho E o meu chute se quer a goia Bate pelo futebol Tope o sinto Passe Quem conseguiu uma cara até aqui Vamos para os 45 minutos finais Paris Paris Saint Germain Vem aqui comemorado Muito esse embate no primeiro groteiro Caiu do céu O time está caindo para os pedaços Não está legal não Precisa chamar mais Os jogadores do vestiário Ele manda a bola por baixo Ele vai bater o lateral Jogou lá na área Cantê Chegou com tudo para a dividida E se deu bem Chutão para frente O jogo está parado Marcado o impedimento A metida de bola pela direita Está tentando abrir espaço pela direita E aí Obrigado.